. 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 Meu nome é Francisco Lidneu Calô, venho de Juazeiro do Norte, fiz uma promessa com Nossa Senhora Bendiga, o meu acidente que eu tive, dia 12 de agosto, eu perdi a metade da fala, passei 15 dias sem falar, e eu peguei e fiz uma promessa com ela, eu vim aqui onde ela foi falecida, para eu levar uma imagem dela para minha casa, e graças a Deus que eu alcancei a minha graça, minha fala não está 100%, mas ela tem 70% e é boa, e graças a Deus, eu vou me orar e não sei a minha bendiga, ela vai me ajudar. . . . .